Olá pessoal do canal Golf Clash Alex, vamos agora para o buraco número 6, par 4, é um buraco também difícil eu acredito Ah sim, esse buraco eu já joguei uma vez na Tour 12, é muito difícil esse buraco mesmo Tem a clive enorme ali no final dele, mas vamos ver aqui o que será possível conseguir aqui Bom, como eu tenho um pouco mais de experiência, eu vou conseguir estar jogando aqui, com essa bola passar lá Mas como eu vou dar a dica para vocês, vai ser difícil vocês jogarem ali, então vem aqui mesmo, está vendo? Beleza? Só jogar reto aqui, só cuidado com o topspin, senão ela passa direto lá, tá? Então eu vou com dois topspin só, tá? Beleza? Ó, o vento está me jogando ali um pouquinho para a direita, então eu vou colocar mais para cá um pouquinho e vou jogar Eu errei, caramba, para a direita, o que está acontecendo, hein? Se a bola vai parar no Hoff, será? Vamos ver, não, não vai parar no Hoff não, vai ser boa Aí, tá bom, mas a ideia é jogar no fairway direto e ela passa um pouquinho para lá, tá? Passe um pouquinho para lá, daí você vai ficar mais aqui em cima aqui, ó, está vendo? Bem aqui em cima Mais um pouco para cima da onde eu parei Daí você tem uma oportunidade melhor Dá para jogar com outros drives também, ó, com esse Rocket aí, ó, The Rocket O foguete, né? O foguete, dá para jogar com o foguete, com o The Rocket, com o qual que você quiser aí dá para jogar O oponente jogou igualzinho a minha, ó, parou no mesmo lugar Mas ok, aí tá bom Tá bom, aí vai conseguir o bird fácil, tá? Então, ó, difícil buraco, hein, galera? Tá vendo o morrão que tem aí, ó? É aquele princípio, tá, galera? Quando tem morro Beleza? Quando tem morro, você tira um pouco o ajuste, tá? 7.1 Aqui está dizendo que é 3.7, mas eu vou com menos, tá? Eu vou mais ou menos com 3.5 Ó, 3.5, mais ou menos aqui, ó Beleza? Vamos ver qual que vai ser o resultado Bola perfeita Até que enfim acertei uma bola perfeita O resultado foi bom, mas É... Teria que ter ido com 3.7 mesmo Então aqui não vai mudar o ajuste, não Não vai mudar o ajuste, não Tem que utilizar mesmo Não tem porcentagem nenhuma menos Nem a mais 3.7, vai com 3.7 Tranquilo, vai fazer o bird aí facilmente Dá até pra fazer o eagle também Tem que ser um ajuste mais preciso, né? Mas passou bem próximo ali Uma ou duas yardas do buraco Então eu vou tentar jogar com espinho aí, galera Com espinho ou com O outro saco mais preciso aí que você goste Tá vendo? Parou bem próximo Quase conseguimos o eagle aqui, tá? Então é isso aí, pessoal Valeu, até o próximo Buraco Boa sorte a todos E aí E aí